Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, hoje chegou o grande dia que eu vou estar trocando a lona do lago. Eu não ia filmar não, mas eu vou filmar porque aconteceu coisas lá. Lá, 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 lá. Pijotinho de tilápia. E outra coisa galera, achei uma lona melhor. Galera, como eu estava falando, eu achei uma lona. Ela é própria capoço. Ela é 250 micro, ela é bem mais grossa do que a outra. Só que um porém, ela é toda preta. É bem grossa, eu creio que não vou ter problema com lona furada por um bom tempo. E é isso aí, queria passar para vocês. Show de bola, lona top de linha. As tilapinhas colocaram aqui, porque os peixes estão querendo comer já. Os bichos são terríveis, os osca. Oh meu Deus do céu, olha aqui. Olha onde os peixes estão jogando esse. Aqui em cima. Opa, meu filho perdendo aí gente. Você está doido? É, bro. Estão bem pequenininhos aí, olha. Se não tirar eles vão virar alimento. Vocês espalharam aqui agora, agora deu ruim. Está aqui em cima aqui, retinando aqui em cima. Então, eu vou virar ali, olha aqui. Opa. Ah! Ah! Deixa o enderecer um pouquinho. Porque os homens vivem menos. Já vai lubrificado. Ai meu Deus do céu, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz da minha vida? Meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu estou chorando. Caralho, eu sou um merda mesmo. Galera, tem mais aqui, mais filhotinho. Que lindeza. Ele é rápido. Galera, vamos tirar aqui. Aqui é muito peixe. Vou mostrar para vocês só uma coisa aqui. Pouco nós volta. Com os peixes tudo na caixa ali. A gente está podendo trocar a lona aí. Beleza? Acompanha nós aí. Vai engolir a cama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, eu coloquei essa areia aqui ontem à noite, eu sou meio apressado, mas não filmei e não mostrei vocês não. Isso aqui é areia comum, areia branca, eu peguei, lavei ela e ficou filé, tá? Eu gostei demais. Essa parte preta aqui ficou bonita, dá pra ver os peixes melhor. Aí hoje cedo tava aqui de boa, chegou esse camarada aqui em casa, é difícil. É isso aí, vou dar o acabamento aqui agora, cortar a beira da lona aqui, enfiar debaixo da grama, vocês vão acompanhando aí, beleza? Olha lá, Thiago Pinheiro Fixo chegando lá. Olha lá, chegou atrasado no serviço. Contar isso aí do contra-cheque dele depois. E aí? A cara do cara, gente. Cara toda amassada. Vai ganhar 10 terceiros não desse jeito, chegando atrás do serviço, hein? Aí galera, o acabamento final agora, hein? Galera, já não esqueça de se inscrever no canal aí e deixar o like, hein? Só pra lembrar, porque senão esquece. Você lavou a areia, não botou aqui, ou você jogou aí da idade? Lavei. Vem d'água aí, ó. Lavei? Tá certo. Olha ali a bagateira aí. Ficou top, hein? Eu gostei, tá? Gostei melhor do que a lona branca. Botei a areia branca no fundo, vou colocar mais depois. Dá pra ver melhor os peixes. A areia branca deu aquele visual no lado. Galera, tá aí, ó. Filho de Arthur. Mostrar o filho de Arthur ali, ninguém nunca viu. Que é direito de imagem. Direito de imagem? É uma menininha. Só fica rindo. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Canal do Ed, que eu vou deixar aqui na descrição. Beleza? Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.